Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rocinha que estuda português. E essa Rocinha adora quando você deixa suas recomendações nos comentários. E nessa vez, vocês me mandaram um vídeo. 13 famosos internacionais que são brasileiros e você não sabia. E eu parei para pensar, se tem alguns famosos, famosos, famosos que eu conheço e eles são brasileiros. E eu realizei que provavelmente em alguns outros países, alguns atores, né? Não, e no Brasil. Eu não lembro nenhum que tipo são brasileiros, mas trabalham nos outros países. Pode ser, eu sou não especialista nessa área, mas quero saber mais. Então agora eu vou descobrir 13 famosos. Só antes de começar, única coisa muito importante, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e capricha no like meu vídeo. Ao ver Rodrigo Santoro ou Wagner Moura atuando em filmes internacionais, todo brasileiro se enche de orgulho. É nosso país sendo representado aos olhos do mundo através da sétima arte. E para a surpresa de muitos, diversos atores têm um pouco de sangue brasileiro correndo por suas veias. Como se não bastasse, alguns até falam português. E é exatamente isso que vamos mostrar hoje. E eu também. Você é a mulher mais bonita do mundo, é brasileira, não é? Sem dúvida. Feijoada, né? Picanha, picanha, picanha. Então conheço agora aqui no canal de Yogando alguns famosos que são brasileiros ou têm pais brasileiros que você provavelmente não sabia. Eu, claro, provavelmente não sabia. Número 1, Camilla Bell. Camilla Bell? A atriz americana foi naturalizada brasileira, filha de um empresário americano e uma estilista brasileira. Atuou em Jurassic Park, o mundo de Jack Rose, quando um estranho chama... Esse eu lembro. Esse eu lembro, muito bom. Fiz do Silêncio. Heróis e Jogo da Vida. Camilla fala português perfeitamente. Número 2, Caia Scodelário. Ela eu nunca disse. Ah, não. Ou pude ser canista. Agora eu não lembro, agora eu não lembro. Vamos ver. Seu primeiro trabalho foi a série britânica Skins. Atuou também em Fúria de Titãs, Maze Runner Correu Morrer, Piratas do Caribe Sim. Ah, nas piratas, exato. Tô pensando que o rosto dela... Lembra-me alguma coisa, mas não lembrava sim. Nas piratas, nas piratas eu lembro dela. E na série On Seu Pana Time, ela também fala português fluente. É, eu e a gente não conversamos, ficamos um dia inteiro filmando lá em cima. E foi bom pra nós sentar... Pra anúncio dela, tá muito bom, né? E muito legal que eles são, até se eles moram fora do Brasil agora mesmo, eles ainda falam. E ela fala bem, por exemplo. Número 3, Olfenópolis. O ator é filho de britânico e mãe brasileira. Todo mundo pensa que ele é britânico, gente. Sério, sério, sério. Vocês sabiam que ele é brasileiro? O ator possui as duas nacionalidades. Atuou na saga Harry Potter, na série Sherlock. Isso é o trabalho mais recente, foi na série... Não, se aqui tem fãs do Gary Potter, eles são... Entender, né? Como defender um assassino. Ele já morou em Salvador e fala português perfeitamente. Boiano, Boiano tá aqui na área. O sotaque carioca ainda. O sotaque carioca. Fala alguma coisa. O quê? Fala qualquer coisa, tô gravando. Tá gravando? Tô gravando. O que eu vou dizer? Que susto, mulher, de você tá gravando. Beijo, gente. Beijo, gente, que mais? Beijo. Só sei o roteiro. Saí o roteiro. Número 4, Hailey Baldwin Bieber. Não, não. Não pode, sério. Não acredito. A modelo é filha de um ator americano e de uma designer gráfica brasileira. Verdade, verdade, verdade. E neta materna do cantor e produtor musical brasileiro, Eumir Deodato. Jesus, Jesus. Fez campanhas da Ralph Lauren, Brand Melville, Topshop, French Connection, Tom Hilfig e Philip Plyme. Não, a gente conhece dela. Só que sobre raízes brasileiras, isso é coisa muito nova e muito grande, né? Recentemente ganhou da mais fama após se casar com Justin Bieber. Sim, claro. Cala a boca. Cala a boca. E me beija. E me beija. Oh, que fofura. Se você vai encontrar lá algum estrangeiro, o que você vai ensinar a falar dele primeiramente em português? Eu agora vou pegar essa ideia dela, porque cala a boca e me beija é uma opção. Boa! Número 5, Jaime Camilo. Jaime. Jaime Camilo. Esse ator, cantor, compositor, apresentador, diretor, produtor e ex-locutor. Eu conheço ele mais como cantor. Não sabia que tem outras também coisas, ele faz muitas coisas. É filho de um empresário mexicano e de uma ex-cantora e artista plástica brasileira. Participou de séries de televisão. Eu percebi que não é a primeira vez já, quem é brasileiro é mãe. Alguma coisa interessante aqui. Uma feia mais bela. Filmes como I Love Miami. Deu a voz a papai Henrique Rivera da animação Viva, A Vida é uma Festa. E participou da série americana, Jenny DeVerd. Jesus. Como ele fala? Fala, não tá bom. Eu lembro dela em algum momento. Ai, Jesus, esqueci o nome da filme. Debs. Debs. Eu acho que vocês chamam isso Debs. Nasceu no Panamá, morou no Rio de Janeiro e mudou. Aos 10 anos de idade para os Estados Unidos. Ficou muito conhecida por interpretar Mia Toretto em Velozes e Furiosos. Mas também atuou em Debs. Em Debs. E o Massacre da Serra Elétrica. Sim, sim, sim. Bom, eu gosto de ser super dramática. Eu queria chorar e ter uma briga com... Camila Mendes sabe... Por que eu não sabia? A atriz nasceu nos Estados Unidos... Ela é muito linda. Passou a maior parte da sua infância na Flórida e morou no Brasil por um ano. Ficou muito conhecida por interpretar a Verônica Lodge na série de televisão... Ela é muito linda. Eu adoro que a Rihanna... Ela ama o corpo dela mesmo, entendeu? Ela se ama. Número 8. Alice Braga. Ah, ela é famosa. Mas Alice Braga é famosa. Eu acho que as pessoas sabem que ela é brasileira, não? A Brasileira começou sua carreira em sua terra natal. E ficou conhecida por atuar no filme Cidade de Deus em 2002. Porém, em 2006, iniciou sua carreira internacional. Atuou em Eu Sou a Lenda... Oi, sim. Aqui eu lembro dela sim. Elísio, entre outros. Além disso, estrelou na série Rainha do Sul. Rainha do Sul. Ah, sorte, na verdade, né? Eu sempre digo que eu sou muito honrada pelas possibilidades. Alice é muito legal. Número 9. Henry Zaga. Ele foi nas últimas... Como chama esse filme? Como Homens X? Novos Homens X? Não lembro o nome do filme, mas ele foi lá. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Já morou em Bonnemouth, no Reino Unido, no Rio de Janeiro, em Florianópolis e em Miami. Sua primeira aparição na televisão foi na série americana Teen Wolf. Ele, além disso, estrelou na série original da Netflix, 13 Reasons Why, e nos filmes Xuxo, e também vai aparecer no X-Men Novos Mutantes. X-Men! Novos Mutantes X. Esqueci. Novos Mutantes. Exato. Novos Mutantes, sim. Carioca e tem personalidade forte, difícil, instável, é... Também fala português. Número 10. Morena Bacarin. Ah! Morena Bacarin. Aquela lendona da Deadpool, né? A atriz, filha de brasileiros, mudou-se para os Estados Unidos por 7 anos de idade. Tornou-se conhecida por seu papel na série de televisão Firefly, no filme Serenity, e por seu trabalho na série dramática Homeland. Atua no seriado Gotham e também participou do filme Deadpool. Fez... Ela é tão linda, foi lá. Jesus amado, não fala para mim que você não chorou quando ela morreu no Deadpool, porque esse foi o momento quando eu tava tão perdida, e ela é brasileira todo esse tempo. Não, não, esse não é um spoiler, o filme não, 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 então provavelmente já todos já ouviram, mas ela é muito boa lá. Fez também aparições em seriados como The O.C., O Mentalista e How I Met Your Mother. Ela é muito linda. Eu sou brasileira, sabe? Porque como eu cresci lá, eu falo inglês, eu sou tutáfia... Número 11. Mayara Walsh. Mayara Walsh, tá bem. A atriz é filha de mãe brasileira e seu pai é americano. Nasceu em Seattle, nos Estados Unidos, e com dois anos foi para São Paulo. Aos 11 anos foi para a Califórnia para seguir sua carreira de atriz. Ficou conhecida após seu papel na série Corey na Casa Branca, que é um derivado da série Raven. Fez algumas participações nas séries Donas de Casas, Desesperadas e O Diário do Vampiro. Atuou no filme Meninas Malvadas 2 como vilã principal. Atualmente está fazendo a série Switched a Birth. Fala fluentemente inglês, português e espanhol. Olá, meus queridos brasileiros. Estou enviando um abraço bem carinhoso. Para todos vocês. Sinto muitas saudades da alegria, da paixão, da comidinha caseira. Comidinha caseira. Número 2. Lino Faccioli. Ele é do Game of Thrones. Não é? Aquilo menino demais louca que foi lá na torre. Não sei como explicar em português. Ele é. Ele é brasileiro também. Sério? O ator brasileiro, nascido em Ribeirão Preto, mudou-se para o Reino Unido com sua família quando tinha apenas 4 anos. Não acredito. Sua primeira aparição foi no curta-metragem. All Fulte fez parte do elenco de O Pior Trabalho do Mundo. Já interpretou um lorde de uma família nobre na cultuada série Game of Thrones. E atualmente está no elenco da série da Netflix, Sex Education. E ele também fala português. Uhul! E número 13. Daniel Brew. Também? Tá bom. Daniel Brew nasceu na Espanha. Mas graças a seu pai, que é paulista, ele tem sangue brasileiro correndo nas veias. O ator também é impressionante e atualmente é protagonista da série The Alienist, da Netflix. Eu sabia só alguma, mas sobre Hailey Bieber e sobre Morena Baccarina, essa é a grandona surpresa. E agora é o melhor momento para deixar o like para o meu vídeo e manda para mim nos comentários mais vídeos sobre o Brasil e os brasileiros curiosos e interessantes. E vamos encontrar no próximo vídeo o qual você vai escolher. Isso ou isso? Um beijo do coração, gente. Tchau, tchau!